Muito bem, podemos chamar o Maurício? Então vamos ao mercado de commodities no ar, Davi. Sr. Maurício, muito boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo do tempo e dinheiro. João. Nós temos que falar de dólar, temos que falar de petróleo, falar de ureia, de fosfatados, as perguntas que ficaram para a gente. Mas eu queria uma geral aí do mercado de commodities. O pessoal está nervoso, qual é a tendência? Não se tem muita certeza com a invasão lá da Ucrânia, né, Maurício? Não mudou com os outros. Nada novo no front, João. Estamos exatamente na mesma situação que estávamos ontem e isso não é algo bom. A gente tem uma situação muito delicada nesse momento, de extrema instabilidade. Hoje o trigo mesmo teve o dia mais volátil dele desde sempre. Ele abriu em limite de alta, coisa que nenhuma vez ele tinha feito. Hoje ele já abriu parando os negócios na abertura e isso certamente não é algo bom, João. Bom, assim, o nosso objetivo aqui não só é informar, não tem análise assim. O Maurício não é analista, o Maurício é operador. Então, à luz dos negócios, a gente vai orientando os produtores para fixarem. Só que não é o melhor momento para fixar agora, fazer red, né, Maurício? Nós estamos, na verdade, no momento em que eu, pelo menos, estou no mercado, desde que eu chegue ao pior momento de todos, desde pelo menos 10 anos, João. Agora, vamos dizer assim, o barco passou, né? Nós temos que orientar os produtores para entrar para fazer red quando ninguém quer, está todo mundo com baixa volatilidade. Porque hoje você vai pagar caro, você tem que esperar o momento que esfria e aí você compra barato, compra a proteção barata. Vou dar um exemplo para você, João, só para explicar rapidamente, no caso do trigo mesmo, que é de muito longe o mais estressado de todos, né? A volatilidade multiplicou por 10 em uma semana, 15 dias. Aí você pergunta, quanto isso aumenta? Isso aumenta em 90% o custo da defesa. Em uma semana. Eu nunca vi isso, primeira vez. Se você vai procurar lá, a soja está a 210. Nossa, um preço inimaginável. Em dólar está lá, 16 e quase 17. Você chega lá do outro lado, para o especulador, o cara que vai te dar liquidez, fala, você me vende aí uma proteção? Vendo. Só que ele sabe que vai cair, então ele vai perder, então ele já te bota um prêmio muito alto. Você tem que entrar quando está tranquilo. Agora é o momento para as pessoas tomarem conta da venda no físico. De novo, se você quer fazer alguma forma de proteção real agora, que te dê possibilidade de viabilizar isso financeiramente, neste momento de extrema incerteza, é somente no mercado físico, João, infelizmente. O petróleo está 2,76, João, isso é ele que é o grande problema, que vai poder encarecer as nossas vidas. O presidente Bolsonaro está lutando ali com a Petrobras para manter os preços estáveis, porque isso implica, claro, na eleição. O petróleo está 110,86, agora quase 3% de alta. Não para de subir o petróleo. Está estressadíssimo. Bateu 113 hoje. E não há muito o que fazer ou temos alternativas, Maurício? Não, é assim, João. Eu não gosto de ser portador de notícia nenhuma, nem de boa, nem de má notícia. Eu gosto de ser portador de realidade para as pessoas, pelo menos. A gente está no episódio mais estressante do mercado desde a crise do petróleo, desde 1973, pelas mesmas vertentes. Ainda que 2008 tenha sido um pouco mais estressante, mas só no mercado de valores, nas commodities, que são a base de tudo, nunca nada parecido desde 1973. A última vez que o trigo fez o que está fazendo agora foi em 1973. Foi a única vez, só para vocês terem uma ideia. Quando o petróleo, os árabes fecham a torneirinha. Quando o dólar deixou de ter a relação com o ouro. Então, isso é um momento de exceção. Isso é um momento onde nós estamos totalmente fora dos parâmetros usuais. E, portanto, em tempos extraordinários, soluções extraordinárias. Ou seja, não queira usar aquilo que você sempre usou a vida toda agora, porque a chance de dar errado é enorme, né? Porque, literalmente, nós vivemos condições diferentes. Então, mas olha que interessante. Ainda assim, ainda assim, a gente está em condições de preço em, basicamente, todas as commodities brasileiras extremamente favoráveis. Eu gosto de lembrar, e pouca gente tem falado disso, viu, João? Existem países como a Turquia, a Tunísia e alguns outros países, que, por exemplo, a Turquia, 75% de todo o trigo que eles consomem vem daquela região. Esses países estão começando a falar, sabe em quê, João? Fome. Literalmente. Deixa eu perguntar uma coisa para o... Um pouquinho só, Maurício. Deixa eu perguntar uma coisa para o Davi. Eu estou com a minha imagem travada no ar, Davi? Não, está tudo bem, né? Está bom. Então, vamos a esse alerta do Maurício Bellinelo. Então, os países mais dependentes estão dando um alerta de fome, é isso, Maurício? Então, João, porque não tem comida. Eles dependem. Eles não produzem o que eles consomem, né? E muitos países estão nessa situação. Países que têm grande exposição a esse tipo de mercado, né? Do ponto de vista de produção de trigo, principalmente. Lembrando, o milho tem áreas que são bem independentes, mas o milho é 16% que vem daquela região, mais ou menos. O trigo, resumindo a história, um a cada três quilos de trigo produzido no mundo não vem de lá, né? Ou seja, e trigo é base de alimentação humana. Não só humana, em alguns lugares também é alimentação animal, né? Ou seja, nesse cenário, tem alguns lugares que se isso se estender por muito tempo, olha, não vai ficar bonito. Não, e assim, já conversamos com o Vlamir, com o Marcelo De Baco, sobre os impactos na inflação, né? Vai impactar os saquinhos de compras lá no supermercado, né? Já impactou. No Brasil, a gente sente mais lentamente isso, porque demora um pouco mais para chegar para a gente, né? Porque a gente é produtor também, então é diferente. Mas, especialmente em países como os Estados Unidos mesmo, eles já estão pagando perto de 4 dólares o galão de gasolina. Só para vocês terem uma ideia, há dois meses atrás era 3. 30% de aumento em dois, três meses na gasolina lá. Que é exatamente o que o Brasil, se a Petrobras seguisse a regra que diz, teria feito. Mas, obviamente, sabemos que estamos a todo vapor numa política de subsídio de gás de combustíveis. Há pelo menos 50 dias, João. Agora, o Maurício Lemos, lá de Ribeirão Preto, o senhor Chará, está dizendo que alguns países estão soltando, colocando as reservas do óleo cru para rodar. Não resolve nada. Não vai adiantar nada. Não, porque não adianta. A produção... Você tem uma ideia, João? O consumo global de petróleo hoje, diário, é de 103 milhões de barris. Um país grande tem 350, né? 300 milhões de barris. Dá para três dias. E detalhe, ele não pode consumir tudo. Não pode. É proibido. Entendeu? Ou seja, essa situação agora, ela é totalmente fora do radar. Não existe nada, nenhum retrospecto na história humana recente que dê qualquer forma de relação. Sabe por quê? Porque a principal diferença do que acontecia, por exemplo, no início dos anos 50, no final da Segunda Guerra Mundial, é que grande parte dos países ainda tinha uma população fortemente rural, e populações menores. Então, a maioria dos países, por bem ou por mal, produziam os seus próprios ativos. Comida, né? Importava, mas muito pouco. Desde o final dos anos 70 até hoje, a gente criou uma interdependência global de tudo. Então, quando uma região de extrema relevância, como é o caso da Rússia, ou o leste da Europa, como é o caso ali, entra numa situação problemática, o mundo inteiro é atingido. Porque todo mundo compra de todo mundo. A China mesmo. A China é um país seriamente arriscado a passar fome. Porque eles não produzem para alimentar um bilhão e 300 milhões de habitantes. Entende? Claro que a China tem um outro nível de conversa. Mas países menores, mais pobres principalmente, João, eu falei da Tunísia, por exemplo, mas tem alguns países com problema muito semelhante. O Quênia, as Filipinas, Mianmar, Marrocos, Turquia, Egito, Tailândia, Indonésia, todos eles passam por problemas reais a partir de agora, de terem parte da sua população passando fome por falta de comida. E quando eu digo falta de comida, não é falta no mercado. É falta, ou melhor dizer, não é falta do dinheiro para comprar. É falta no mercado. Não vai ter.